Música Bom dia pessoal! Hoje a gente acabou de fazer bolo de caneca e comer morango e muita coisa e então eu resolvi filmar nosso cafezinho da manhã pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo O Luca já tá comendo o bolo que a gente fez Eu vou deixar a receitinha, tudo não é nada saudável, tá gente? Mas é super gostoso Porque tem no teto em cima Porque tem no teto em cima Tudo que tem no teto ficou gostoso, né Luca? Música Uhul, vamos lá? Vamos Só quebra? Quebra e joguei nossa baseira Calma Vai Oxi Tá saindo estrasalhado Saiu estrasalhado? Não tem problema Tá, mas caiu um pouco fora do pote? Não Isso, agora bate um pouquinho esse ovo aí Oh meu Deus, cuidado Pra não voar o ovo pela casa inteira Dá uma viradinha aqui pra mim Deixa eu ver o jeito que tá Muito bom Agora pode jogar o resto Um de cada vez, bem devagarzinho Espiro É Meu Deus Calma E agora Feio Mexe Foi tudo? Foi Mexe Devagarzinho Pra não voar pra fora do pote Yeah Não pode jogar o que tem mais Carregou a colher do bem Posso comer? Não Tem que esperar, senhora Só porque tem ovo aqui, né? Oxi Música Música Ai, ai, ai Mostra a mão aqui pra mamãe Mostra a mão aqui pra mamãe Mostra, senhora Música 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 Ai Ai, tá quente Ai, tá quente Ficou bom Peixe gatou Peixe gatou Ah, ficou gostoso, eu acho Vamos ver Esse eu vou colocar 3 minutos e 10 Pra ver se ficou um pouquinho mais esse aqui Música Música Se tá aprovado o nosso bolo de caneca Tão, tã, 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 tã Uma coisa Hum Tá quente Mas e o sabor? Música Nossa, fica bem gostoso Nossa, fica bem gostoso Vamos ver se o Daniel aprovou Nove e meio Nove e meio Nove e meio O Benjamin acho que não conseguiu Vamos ver, Daniel, ó Vamos ver Bom? Bom? Uhum Eeeh, agora brindeu Eeeh 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 Já viu como foi? Né, no micro-ondas, amor Eeeh Agora tá gostoso Agora ele tá comendo do lado certo, né? É do lado... Não Do lado errado Que isso? Que? Mas tem um dente mole Mais um 2, 3, 2, 1, go.